Música Boa tarde minha gente Tô aqui minha filha fazendo uma gambiarra Nesse veco passando uma fita Do rex aqui mesmo Porque esse aqui é o veco aqui de casa Que eu uso aqui em casa Só que Dá pra parar de me julgar O tempo inteiro Toda hora não posso fazer nada Que fica só me vigiando Me julgando Porque esse aqui é o veco daqui de casa Só que ele fica soltando essa parte Boa quinta-feira pra vocês Deus abençoe essa sua quinta-feira Que seja linda, repleta de luz Repleta de muita benção mesmo na tua vida O que eu desejo Pra tu mesmo, pra tua família Pra todo mundo O veco aqui de casa Ele tava novinho e foi um cliente que me deu Tu acredita nisso? Ele tem um monte de veco Ele não agita não, ele gosta de veco Ele gosta mesmo Ele deve ter coleção E ele me deu esse veco pra mim Até leite no fígado Que o pessoal disse que era bom Eu coloquei Vamos ver se vai prestar Peguei a receita do YouTube Vou comprar o fígado lá no Irmão Ninhos Né? Hoje não No dia que eu fui lá E sabe o que a criatura disse pro homem? Lá O açougueiro Ele não tem nem intimidade com o homem direito Disse que eu não sabe Que eu fazia fígado horrível Disse pro homem E o homem junto com a mulher que tava lá Ficou fazendo o que? Rindo Eu fiz o que? Rir também Porque é verdade Mas irei provar o contrário hoje Eu não gosto de ser desafiada Por ninguém Ele vai ver Ele vai ver que fica do gostei Vai ficar tão bom Que ele vai sair por aí Fazendo marmita pra querer vender Ele vai poder chegar em casa Não ficou igual de manhã Isso é verdade Que de manhã chega Só aquela água assim gostosa Sabe? Mas não ficou duro Porque da outra vez Eu só fazia E ficava duro Não ficou Ó, tá vendo? Ficou suculentozinho Olha Pra mim nada se compara Que uma comida Eu vou botar até aqui Perto da luz Pra quando ele ver meus stories É assim Pra ele ficar com muita inveja Bem muita mesmo Caseira simples Eu acho que se eu ficasse na xepa Essas semanas Todo dia comendo fígado Comendo língua de boa Que eu gosto também Comer as coisas lá Que eles têm Que eles não gostam Eu ia amar Eu não ia nem ligar As coisas que eu como em casa No dia a dia Acabou de chegar da escola Pai Eu fui buscar Eu tô aqui doidinho Pai também Que nem um menino pequeno Gente, meu Deus O que foi, menino? Ô, meu Deus Ele quer brincar de bola Meu Deus É, vai tu Ai Você falou pro homem do açougue Que eu fazia um fígado horrível Não Não foi não Eu não falei isso não Falou Nada disso E todo mundo ficou rindo Eu falei assim Tem gente que faz o fígado muito ruim Olhando pra mim E ela é uma delas Eu disse isso? Tá vendo? Ok Acabei de chegar em casa Já soltei um negócio no feed pra vocês Gratuito Meu pra vocês Mas pra isso Eu preciso conhecer vocês primeiro Pra poder liberar esse ebook pra vocês Pra poder fazer uma coisa bem bacana Bem legal Pra poder ajudar vocês Na necessidade de vocês Montar um negócio de vocês Crescer um negócio de vocês Dar preço Enfim Né Coisas assim Que eu tenho, né Na minha experiência aqui De limpeza de casa E eu posso te ajudar Tá certo? Até pra todo mundo, viu? Só o pessoal que mora aqui nos Estados Unidos É pra todo o mundo Pra pessoas que tem interesse De montar negócio fora Sem ser nos Estados Unidos Pra pessoas que tem interesse De vir pros Estados Unidos Né Pra já chegar Já pra ter uma base já Então É pra todo mundo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui rapaz Deixaram o negócio ali embaixo Vem cá É o que? Bota Jesus Tom Meu Deus do céu Deixa eu ver Que coisa linda Meu Deus Olha Olha Mas Meu Deus do céu Como é que ela sabe Que o que é? Que o amor é Eu fico tão emocionada De verdade Quem fez essa cesta linda Veio de tão longe É por isso que eu tô tão emocionada Foi a Dani Maravilhosa Obrigada, Dani Dani Muito obrigada Meu Deus do céu Dani eu conheci Aí ela faz pouco tempo Foi do trabalho pra vida Né É Uma amiga Eu acho que tem o que Um ano que eu conheço a Dani Viu E ela faz marmita Eu vou marcar ela aqui Porque se vocês tiverem interesse Também De pegar as marmitas dela De comprar as marmitas dela Eu tô feliz Essa minha pergunta tá chorando Que eu fico feliz É Porque ela é muito guerreira Minha gente Ela é muito batalhadeira Ela é muito amorosa Sabe Ela pensa em Todo mundo Ela tem um coração Que o meu Deus fez pé de galinha Pra mim Ela perguntou se eu gosto Ela fez pé de galinha Que eu amo Tem gente que não gosta não Eu adoro E as marmitinhas Que ela trouxe Pra gente aqui pra casa Dani Muito obrigada Você que sabe Que o meu carinho Por você Será pra sempre Amo muito você Obrigada por pensar na gente Por pensar em Sofia também Por trazer essa cesta Linda Que ela amou Tá certo Ela veio de tão longe Minha gente Trazer isso aqui pra gente Muito obrigada Você mora no meu coração Você sabe Sofia tá Emocionada Por isso que ela tá falando alto 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 Que ela tá falando alto